Bom dia aí os alunos do Sétimo Ano B, estamos começando a semana hoje, segunda-feira, 9 de novembro, vamos dar sequência às atividades que nós estamos trabalhando. Vocês tiveram um tempinho aí nas semanas passadas para colocar as atividades em ordem, aquelas que você ainda não tinha realizado, e agora a gente dá sequência nas atividades do quarto bimestre. Para você aí que está me acompanhando, o que nós vamos fazer? Esse material que está em tela, o Aprender Sempre, é o material que nós vamos trabalhar esse bimestre. Onde você vai localizar esse material? Eu vou deixar o link do meu site à disposição de vocês aqui no Google Classroom, e também o material de acesso você vai navegar pelo site, você vai encontrar lá na seção Aprender Sempre, o volume 3, ok? Então vocês vão fazer para mim aí o Aprender Sempre, volume 3. Nessa primeira semana, vocês vão estar realizando aí as atividades da primeira parte do material. O material é dividido em três partes, então essas próximas três semanas de novembro, cada semana será uma parte do material Aprender Sempre. Vocês vão perceber que essa primeira parte são materiais que nós já trabalhamos no decorrer do ano, mesmo com essa pandemia, são atividades que nós já falamos, esse ano nós falamos muito sobre números inteiros, números positivos, números negativos, e essa primeira parte do Aprender Sempre, ele traz isso novamente para vocês, ok? Vocês vão perceber que tem algumas respostas pessoais, por exemplo, deixa eu pegar aqui nessa página que está em tela. Em sua opinião, os números positivos e negativos estão em presente em seu cotidiano? Onde? Em que situação? Olha, eu tenho número positivo nas temperaturas, eu posso ter número negativo também nas temperaturas, em elevadores de hotel, enfim, você vai usar a sua criatividade para estar respondendo. Tá certo? Nós temos a parte de álgebra também, tem alguns cálculos envolvendo aí, número positivo, número negativo, então essa primeira parte que está ficando para vocês, por exemplo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó, reta numérica, localização dos números positivos e negativos na reta numérica, já fizemos isso também, você só vai passar esse aprendizado que você já tem para o material Aprender Sempre. Não precisa copiar tudo no caderno, no caderno você simplesmente vai fazer as respostas, tirar uma foto e me mandar a foto das respostas que você já fez, tá bom? Você vai perceber que tem extrato bancário, tudo que nós já fizemos em sala de aula, através das nossas aulas online, vai estar disponível aqui nesse material Aprender Sempre. Então essa primeira parte, ela vai tendo sequência, tá certo? Até ela chegar num jogo chamado Matix. Esse jogo vocês não vão realizar, ó, eu estou passando, tá certo? Eu estou passando as páginas aí para vocês analisarem até onde que vocês terão que responder essa semana. Aqui, ó, chegou no jogo Matix, não tem necessidade de fazer. Esse jogo a gente vai fazer quando nós tivermos a oportunidade de termos a nossa aula presencial. Por enquanto não tem necessidade. Mas o jogo está ficando para vocês, inclusive está ficando as regras do jogo, o tabuleiro do jogo, tá certo? A segunda parte do tabuleiro do jogo também para você recortar. E percebe-se que depois do jogo Matix, surge, ó lá, ó, uma nova matéria. Conceituando e identificando múltiplos e divisores. Essa matéria não é para essa semana. Essa matéria é para a semana que vem. Tudo bem? Então vamos lá, vamos nos organizar. O que eu tenho que fazer essa semana? Acessar o site do Professor Paulo, navegar até a sessão do Aprender Sempre. Vocês vão baixar aí o Aprender Sempre, volume 3, e vai responder a primeira parte para mim até sexta-feira. Combinado? Boa tarefa a todos e a todas. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês pelo WhatsApp ou até mesmo pelo Google Classroom, tá bom? Boa atividade a todos. Até! Até!